De olho nas magrelas, quem tem bicicleta e mora em Vila Velha precisa redobrar a atenção. Os bandidos têm levado muitas bikes. Atacando muito, muita gente mesmo. Estou filmando para poder ver quais bicicletas são e acabar roubando. Já em Cariacica, são os alagamentos que trazem dor de cabeça. Os moradores não aguentam mais contabilizar tantos prejuízos. Passa a semana toda cuidando das nossas coisas para vir a chuva, acabar com tudo e ficar tudo cheio de lama. Exercício físico e defesa pessoal. Mulheres investem cada vez mais em técnicas de luta para tentar fugir da violência. O bem é o próximo. Voluntários organizam um desfile para ajudar a pequena Thaís. Ela tem uma doença rara e por mês precisa tomar um remédio que custa 22 mil reais o frasco. A Thaís é uma linda princesa de 11 anos que infelizmente foi diagnosticada com uma doença rara. E ela depende de medicamentos super caros, infelizmente. E na nossa super agenda cultural, dicas de show e de filmes também. A cervejinha é na areia! A gente volta em um minuto. Boa noite! Quem tem bicicleta e mora em Vila Velha deve redobrar a atenção. É que os bandidos estão de olho nas bikes. Muita gente ficou no prejuízo nas últimas semanas. A primeira imagem mostra um homem rodeando o prédio. Ele disfarça e tenta entrar pela garagem do edifício. Sem sucesso, ele vai para um terreno na área lateral. E aí começa a ação. Mais rápido que o ligeirinho, ele consegue entrar no condomínio. E poucos minutos volta a aparecer. Primeiro lança a bicicleta para o lado externo do prédio. E depois pula. Nessa outra imagem, é possível ver o homem indo embora com a bike tranquilamente. Foi por esse ponto do prédio que o criminoso fugiu com a bicicleta. Na parte onde não há cerca elétrica. Mas existe o sistema de alarme. Que para a sorte do bandido e azar da vítima, não funcionou. A bicicleta de carbono, utilizada para a prática profissional de ciclismo, era deste jovem de 23 anos. Eu fui trabalhar às 6h30 da manhã. Mais ou menos, aproximadamente uns 4 minutos depois, eu fiquei sabendo que tinham entrado no prédio. Mas eu não sabia o que tinha acontecido. Quando eu cheguei do trabalho, eu fui verificar, fui pegar meu carro para poder ir para a faculdade. Quando eu cheguei no carro, fui olhar minha bicicleta. Minha bicicleta não estava mais no local. Minha bicicleta ficava do lado do meu carro, trancado com cadeado, cabo de aço, toda a maior segurança possível. Mas mesmo assim, não conteve a ação dos bandidos. A bike furtada no bairro Ataíde, em Vila Velha, é apenas mais uma entre tantas outras que estão sendo visadas por criminosos em vários outros pontos do município. Em diversos lugares aqui da Redondeza, está acontecendo muito isso, principalmente essa área de bicicleta. Terra Vermelha, sentido Rodovia do Sol, para a Terra Vermelha é um ponto fortíssimo de muito roubo de bicicleta. Aqui próximo ao Ibs, aqui logo na frente, aqui na Lindenberg, eles também olham muito bicicleta. E aqui por trás, aqui no Ataíde, muita gente que passa pedalando nessa região sofre esses assaltos frequentes. Estão atacando muito, muita gente mesmo. Estão filmando para poder ver quais bicicletas são e acabar roubando. Então é reforçar a segurança nessa região, porque está muito precário. Os ciclistas afirmam que não há policiamento nessas regiões. Os bandidos se aproveitam. Por isso, a orientação de quem pratica ciclismo é nunca, jamais, pedalar sozinho. Quem faz esse tipo de rota, que é morro, a gente tem que fazer com bastante pessoas. Grupo de três pessoas abaixo já é ruim, não deve pedalar por aqui. Pela questão de segurança mesmo. E quando a gente faz, a gente faz bastante correndo, porque se andar devagar também, vagabundo vem e rouba. Está difícil pedalar por aqui, porque se você pedalar em poucas pessoas, não consegue. Então, sem a segurança, o pessoal fica mais em casa mesmo. A Polícia Militar informou que realiza o patrulhamento no bairro e pediu aos moradores que registrem as ocorrências para que novas estratégias de segurança sejam definidas. E para tentar livrar dessa violência toda, muitas mulheres têm investido em técnicas de defesa pessoal. E se engana quem acha que o segredo está na força, viu? Elas aprendem muito mais que golpes. As técnicas de defesa garantem a essas mulheres a autoproteção em situações de risco. A busca pela segurança pessoal tem explicação em dados reais que colocam o Brasil em destaque no mundo quando o assunto é violência contra a mulher. A cada sete segundos, uma mulher é vítima de violência física. Duas em cada três universitárias brasileiras dizem já ter sofrido algum tipo de violência. O país registra um estupro a cada 11 minutos. Juliana Costa é faixa preta em jiu-jitsu. A instrutora do curso garante que a defesa pessoal está mais ligada aos movimentos do corpo do que a própria força. Aqui a gente tem posições muito básicas, coisas muito simples, que a mulher consegue se defender em momentos que ela pode achar que não vai ter uma reação, mas na verdade, depois de aprender algumas coisas bem fáceis aqui, ela consegue reagir muito rápido e se defender. A Melina, que começou a praticar luta com a intenção de ter uma atividade física, hoje aprendeu a se tornar mais independente. A gente vem pela atividade física, pela dinâmica da aula, mas também está sendo muito importante a gente ter esse domínio, essa técnica para a gente se defender. A Flávia também se sente mais preparada. Desde que a Ju vem mostrando para a gente os movimentos na sala e tal, a gente vê que são movimentos simples, mas é questão de treino também, de você ficar sempre aprendendo para você já ter no seu subconsciente de quando acontecer alguma situação, você poder se defender. Lembrando que se defender não é promover mais violência. A intenção é fazer com que a vítima tenha a chance de evitar o pior. A melhor é não reagir, sempre não reagir. Mas nem sempre o homem ataca a mulher à mão armada. Tem muitas pessoas que são covardes, né? Infelizmente, no Brasil que a gente vive hoje, isso tem acontecido muito. Então a mulher consegue se defender sem ao menos precisar de nada. Quem tiver interesse em aprender técnicas de defesa pessoal pode entrar em contato pelo telefone. Anote aí, 998-40-5350. A chuva é sempre bem-vinda, né? Mas para quem mora no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, não é bem assim não. É que a rua vira um rio toda vez que chove. E aí os prejuízos aparecem. Não, não, essas imagens aí não são de nenhum rio de Cariacica. São da rua José Henrique Mendes de Oliveira, no bairro Santa Bárbara. Por aqui, toda vez que chove é a mesma história. A rua fica completamente alagada e a lama, que também vem da rede de esgoto, invade os carros e as casas, trazendo também o risco de doenças para a população. A situação aqui é sempre a mesma. Eu moro aqui nessa rua desde 2005. Antigamente descia muita água, mas tinha um valão ali e a água ia embora. Ficava só areia na rua. Já faz mais de 10 anos que esse drama começou. Depois de algumas obras na rodovia Leste-Oeste, a água da chuva passou a escoar com dificuldade. E aí, toda vez que São Pedro abre a torneira... Já vem bastante tempo, toda vez que chove, alaga a nossa rua. Já é a segunda vez que entra a casa dentro da minha casa, da minha tia. E aí a gente fica sem solução. E se durante a chuva o problema é a água entrando na casa dos moradores, depois que ela baixa, é hora de contabilizar os prejuízos. Não é isso mesmo? É isso mesmo. A gente estava aqui, desmontamos o carro, passamos a semana inteira lavando e tal. Aí ontem choveu, encheu a água a rua toda. O carro ficou quase pela metade de água, aí sujou isso tudo. Pô, fica difícil, né, cara? A gente passa a semana toda cuidando das nossas coisas para vir a chuva, acabar com tudo e ficar tudo cheio de lama. Na casa da Aline, hoje o dia serviu para retirar a sujeira que a inundação deixou. É desse jeito, entra até dentro de casa, a gente já estragou nossos móveis, nossa cama, tive até que comprar outro. Vocês já perderam coisas dentro da casa? Perdemos cama, móveis, rec, tudo. Antônio mostra ainda a coleção de contas de água e IPTU pagos por ele. Só de taxa de esgoto, o morador paga quase 110 reais em média. Mas, neste caso, os tributos são, na verdade, a comprovação da ineficiência do poder público. E a gente paga, a gente não deixa sem pagar. Então, quer dizer, a gente teria que ter uma resposta, uma recompensa do dinheiro que a gente manda para eles. Só que a gente não está tendo essa recompensa. situação que deixa qualquer um revoltado. A gente quer uma solução, né? Porque quando eu venho para buscar voto, a gente está sempre aí, apoiando, né? E na hora, para resolver os nossos problemas, não tem ninguém que apareça. A Cezã disse que uma equipe esteve no bairro e verificou que não há vazamento na rede de coleta de esgoto. A prefeitura informou que vai enviar uma equipe ao local para verificar o problema. Se se tratar de ligação clandestina na rede de drenagem, o responsável pela obra poderá ser notificado. Para você, 88 mil reais por mês é muito? Esse é o valor que uma menina precisa para sobreviver. A Thais tem uma doença rara e depende de quatro doses de um remédio que o frasco custa 22 mil reais. Voluntários vão realizar um desfile para ajudar no tratamento da garota. Esta linda menina é Thais Miranda, de 11 anos. Ela foi diagnosticada com a síndrome hemolítica urecima atípica, uma doença autoimune rara que provoca insuficiência renal aguda e anemia e pode levar ao óbito. Neste domingo, a família realiza a segunda edição do desfile Todos pela Thais em um shopping de Jardim Camburi, Vitória. A gente vai estar aqui no Shopping Norte Sul amanhã, domingo, a partir das 16 horas. Ano passado, o desfile contou com mais de 110 crianças e adolescentes. Então, está aqui. Estamos esperando. Quem quiser vir para participar, para desfilar, será bem-vindo. Quem puder vir só para apoiar, para estar aqui junto com a gente, para dar um pouco de calor humano, a Thais vai estar aqui presente. Thais luta contra a doença há pelo menos dois anos. Ela precisa de quatro doses do medicamento e cada uma delas custa em torno de 22 mil reais. Enquanto a decisão da justiça não sai, a família depende de eventos como esse para garantir uma vida tranquila para a menina. Entendendo a gravidade do caso da criança, Valéria incentiva não apenas a filha, mas todos a participarem do desfile. Nós nos sensibilizamos com a causa da Thais, porque a gente sabe que como está acontecendo com ela pode acontecer com os nossos filhos também, que ninguém está livre, infelizmente, de ter uma enfermidade. Eu acho muito importante, eu incentivo a Ana Júlia a estar aqui, estar desfilando, estar vestindo a camisa, abraçando a causa, porque ela vai crescendo também com essa mentalidade de estar unida nessas causas sociais também. Bom, a Thais é uma linda princesa de 11 anos que infelizmente foi diagnosticada com uma doença rara e ela depende de medicamentos super caros, infelizmente, que custam 88 mil reais por mês. E por falar em promover o bem, essa aí é a Ana Júlia, filha da Valéria. Ela é youtuber e ajudou a divulgar o evento em seu canal na rede. Para mim é uma grande felicidade de estar podendo ajudar a Thais divulgando nas redes sociais. E para mim é uma honra ter ajudando ela. Eu espero que a gente consiga ajudar, que o governo forneça o remédio para ela. O Solares é o único medicamento capaz de fornecer uma qualidade de vida melhor para a Thais. E para fazer a diferença neste caso, basta adir como a Juliana. Eu acho importante ajudar o próximo e eu sempre tenho vontade de ajudar as pessoas. É sempre importante dar apoio para os próximos. e é bom falar com as outras pessoas para terem o mesmo interesse. Somos o Solares pela Thais! Que iniciativa legal, hein? Olha, o desfile acontece amanhã às 4 da tarde na Praça de Alimentação do Shopping Norte Sul, que fica em Jardim Camburi Vitória. Não paga nada para participar. Em Cariacica, voluntários percorrem o comércio em busca de doações. Mais de mil famílias da Grande Vitória serão beneficiadas. Olha ela aí, toda sorridente e acelerada. Em busca de fazer a diferença, a pastora Dulce caminha pelas ruas de Campo Grande, em Cariacica, atrás de presentes. São doações de roupas e outros produtos que serão entregues a mais de mil famílias da Grande Vitória. A Rosângela resolveu fazer parte disso. Fico feliz, né? Poder estar ajudando. Conheci a pastora há poucos dias, né? Ela me falou desse projeto lindo. Então, assim, é uma maravilha a gente poder ajudar, saber que tem pessoas carentes, necessitadas, né? E aquilo que a gente pode doar de coração, né? Eu creio que o Senhor se alegra, né? As sacolas vão para dentro da Kombi. E a irmã Dulce não perde tempo. Parte para mais uma loja. A Edneia escolheu várias roupas para presentear quem tem tão pouco. E olha só uma curiosidade. Todas as mercadorias estão com etiquetas. É uma alegria muito grande a gente fazer algo por alguém. Acho que as pessoas hoje estão tão carentes e até de carinho, de atenção e de bens também, né? Precisando de roupa, comida. E o pouquinho que a gente pode ajudar, a gente sempre está ajudando. Se todo mundo fizer a sua parte, com certeza a gente vai ter um mundo bem melhor, né? Essa ação faz parte da comemoração dos 30 anos do Instituto Missões de Assistência Social. É liderado pela própria pastora. Os presentes vão se juntar a outros milhares que estão no Instituto. Aqui tem de tudo um pouco. Armários, camas, sapatos e até geladeiras. Segundo a Irmã Dulce, a meta é arrecadar pelo menos 50 mil presentes. Tudo isso será distribuído em uma data especial. Não é isso, Irmã Dulce? Essa é a meta mesmo? Sim. Nós estamos completando esse ano 30 anos de assistência social, né? São 1.150 famílias cadastradas. E a gente colocamos no nosso coração que vamos lutar para conseguir de 30, 50 mil doações. Porque é o objetivo, nesse mundo tão mal que vivemos, a gente mostrar amor para essa família. O local já começou a ser ocupado, mas a meta ainda está longe de ser batida. É preciso de mais doações. A Irmã Dulce não desanima e acredita que com a ajuda de todos, o objetivo será alcançado em breve. Se a loja que puder ajudar, fazer parte dessas doações para quem tanto precisa, é nos procurar aqui no Instituto ou ligar para o meu telefone. Será, nós iremos até a pessoa buscar, será, para nós, será a maior festa que durante esses 30 anos já houve. Quem quiser participar do projeto, basta ligar para a pastora Dulce no telefone 996437360. E a seguir, as opções para você curtir o fim de semana com a nossa Super Agenda Cultural. É rapidinho. Estamos de volta e vamos direto para a nossa Super Agenda Cultural. Logo mais no Matrix Music Hall em Cariacica tem pagode com o grupo Sem Limites e Chop Samba. Os meninos se apresentam na noite da tequila a partir das 11 horas. Sem vergonha se mudou Delírio e calor Foi lindo quando a gente fez amor Tô ligando pra saber Se o mesmo acontece com você É pra gente fazer E para quem gosta de samba daqui a pouco às 10 horas na Arena de Eventos do Shopping Vila Velha tem Alcione Jorge Aragão Jorge Aragão E tem funk também quem agita hoje quem agita hoje a pista da boate vem que tem em Vila Velha é o MC Novinho é a partir das 11 horas Do funk para o sertanejo hoje no Vitrine Music Bar a agitação fica por conta da dupla Evandri Ranieri que fazem uma mistura de sertanejo com pop rock a festa começa às 8h30 Mas se você prefere um evento mais tranquilo é só correr para o cinema em A Grande Jogada após perder a chance de participar dos Jogos Olímpicos a esquiadora Molly decide tirar um ano de folga dos estudos e ir trabalhar como garçonete em Los Angeles por meio de circunstâncias curiosas ela acaba se tornando milionária e famosa por organizar os mais exclusivos jogos de pôquer da região na comédia dramática A Pequena Grande Vida as pessoas descobrem a possibilidade de reduzir de tamanho para uma versão bem minúscula a fim de ter menos gastos vivendo em pequenas comunidades que se espalham pelo mundo Encantado após ter contato com amigos que passaram pelo processo um homem decide convencer sua esposa a adotar o curioso novo estilo legal também a gente fica por aqui excelente noite para você e até a próxima tchau 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 Tchau